Música Está entrando no ar o programa Cristo, o poder que liberta Música Às vezes esperamos demais para dizer palavras de perdão Música Às vezes esperamos demais para expressar gratidão Música Às vezes esperamos demais para dar uma palavra de ânimo Música Muito bem, domingo às 19h30, o culto especial de louvor, adoração, oração pela família Todos que estão nos ouvindo são convidados especiais Domingo, 19h30 Música Atenção, segunda-feira é o culto da campanha em favor do lar, em favor da família 19h30, vocês amados e queridos, são os nossos convidados para estar participando, compartilhando, louvando, orando, buscando pela sua família Acontece também nesta quinta-feira o culto do avivamento espiritual Música Música E nesta sexta-feira é a campanha, oração forte contra a inveja, contra as obras do mal, contra todo o mal Deus está respondendo grandemente esta campanha, na sexta-feira, sexta-feira de vitória Portanto, aí está os cultos durante a semana, lembrando que terça-feira é a consagração às nove da manhã E às nove da noite é a oração forte pela vida espiritual por todos os irmãos e povo de Deus e todo o povo desta cidade Todo o povo desta cidade, desse bairro, incluímos todos nesta oração às nove da noite e também na consagração nove da manhã Todo primeiro sábado a vigília poderosa do povo de Deus às zero horas Todos estão convidados a se mover de Deus, um evento espiritual Música Na torre de vigília não posso vacilar, minha fada é tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é santidade, eu vou avançar Na torre de vigília não posso vacilar, minha fada é tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é o céu, eu vou avançar Depois eu fiquei alegre, aí eu vim aqui pra igreja, comentei com os irmãos, com o pastor Eles oraram, né, fizeram aquela oração maravilhosa, chegou no ouvido do Senhor Você nunca chegará a lugar algum, sem antes sair do lugar onde está Afinal, toda conquista requer um esforço A pergunta é Onde você quer chegar e o que você está disposto a fazer Se você quer chegar onde ninguém chegou E conquistar o que ninguém conquistou Então faça o que você nunca fez Venha nesta terça-feira participar da campanha As Maravilhas de Deus Às nove da manhã e às sete da noite E quando ele colocou a mão na minha cabeça, de olho fechado eu vi Desceu uma coisa da minha mente e saiu aquela areia muito caindo no chão Areia, muita areia do meu ouvido E depois eu terminei e falei com ele e estou curada Jesus Cristo preparou este programa para ajudar você em seus problemas Chega de infernidades e sofrimento Momento de meditação E orou Jacó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac Ó Senhor que me disseste Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem Livra-me Gênesis 32, 9 e 11 Há muitos sintomas sadios nesta oração De certa forma ela pode servir como um modelo para o nosso espírito se expressar Quando estivermos na fornalha da aflição O Senhor deseja que sejamos definidos em nossas orações E específicos naquilo que pedimos Que queres que te faça E a pergunta que ele faz a cada um que em aflição e prova chega-se a ele Se quisermos obter respostas bem definidas Apresentemos os nossos pedidos de maneira clara Orações vagas são a causa de tantas vezes ficarmos aparentemente sem resposta Se preenchermos um cheque com um pedido definido Ele será descontado no banco do céu Quando for apresentado no nome do Senhor Jesus Tenhamos a ousadia de ser específicos com Deus O Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL O Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.